Você sabe a diferença entre a consciência e o instinto no Jiu-Jitsu? Vamos falar sobre esse tema aí, certo? Porque pessoal, o que você entenda no Jiu-Jitsu? Tem aquele tipo de pessoa que é aquela pessoa que tem um instinto, certo? Que tipo, ela costuma ser um iniciante, certo? Ele não tem, não tem um instinto, não sabe assim, não tem um conhecimento ainda do Jiu-Jitsu, mas ele tem um instinto, certo? Tipo, ele sabe sair de uma posição, mesmo que ele não saiba, assim, depois mostrar que ele saiu, mas pelo instinto dele, ele consegue sair de uma posição, sair de um triângulo, sair de uma guilhotina, certo? Pelo instinto, mas sem ter aquela técnica apurada. Se você chegar nela e se perguntar, como é que você saiu dessa tal posição? Ele não sabe dizer, porque tipo, ele usou o instinto dele. Então, querendo ou não, muitas pessoas conseguem lutar bem, entendeu? Só usando o instinto. Elas não sabem dizer como elas fizeram aquilo, mas elas sabem, mas elas sabem sair pelo instinto, entendeu? Já tem aquela pessoa que tem a consciência, certo? Ela sabe muito, muito, muito o Jiu-Jitsu, certo? Mas ela não tem aquele instinto, certo? De igual a pessoa que tem o instinto, certo? Ela não tem aquele instinto de sair da poção sem saber, assim, ó, deleir da poção, porque ela tem o conhecimento, entendeu? Então ela não precisa estar do instinto, porque ela tem o conhecimento. Ela sabe quando sair daquela guilhotina, sabe? Você tem que pesar, tem que livrar o pescoço, entendeu? E tem que tirar a cabeça. Igual no triângulo, você tem que defender fechando o braço, jogar o pé em cima do quadro do cara pra ele não conseguir conseguir dar pressão na sua cabeça, certo? No seu pescoço. Então, galera, então, esse vídeo eu fiz um pouquinho mais curto, mas eu tô deixando aqui essa reflexão, certo? É que vocês entendam. Você é um atleta com instinto ou com consciência, entendeu? Muitas pessoas têm ouvidos, mas tipo, se você já tem o conhecimento, você não precisa tanto do instinto, entendeu? Mas é sempre bom você ter aquele espírito de instinto, certo? Porque ele vai te ajudar em muitos momentos. Porque tipo, tem até graduados mesmo, porque eles fogem muito, quando tá no início, fogem muito do básico, certo? Do ABC, que é a escolinha de barrigada, de quadril, certo? Mas eles não sabem que isso, futuramente, vai atrapalhar eles na revolução. Vamos supor, eles deixam ele treinar isso na faixa azul, na faixa branca e na faixa azul, aí chegam na faixa preta, como já sabem de muitas técnicas, mas não sabem o básico, entendeu? O ABC, do comercião na faixa preta, na faixa branca. Então, isso acaba, isso acaba atrapalhando a evolução deles na faixa preta, certo? Porque eles não, no começo, eles pularam essas etapas, entendeu? Porque você acha que tem muitos faixas pretas que eles fazem aula de iniciante, dizendo que é pra aquecer. Não, não é pra aquecer. Eles, eles querem ver o básico, porque eles não lembram mais, entendeu? Que tá faltando no jogo deles na faixa preta. Certo, pessoal? Então, o vídeo de hoje foi esse, é, foi esse tema aí do instinto. Você é um atleta com instinto ou com consciência? Certo, pessoal? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam aí de se inscrever no canal, certo? Como já falei no começo do vídeo, se inscrevam no canal, assinem o sinozinho pra toda vez que eu postar um vídeo novo pra você receber a notificação, certo? E deixa o like aí embaixo, que vai me ajudar muito, certo? E comenta aí nos comentários se você é um atleta com instinto ou com consciência. Tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.